Fala viajante! Seja muito bem-vindo ao canal Viajante Inveterado. Eu sou o Guilherme e hoje eu vou contar sobre o dia em que eu comi orelha de elefante lá no Vietnã. Mas antes de começar você já sabe, já deixa o seu like, se inscreve no canal e toca o sininho. O vídeo ainda nem começou direito, mas eu posso sentir que você torceu o nariz e pensou Pô, o cara comeu orelha de elefante, que pecado. Isso é um crime. Como alguém pode fazer isso, não é mesmo? Calma, calma viajante, não me julgue e vamos para os fatos. Ho Chi Minh, antiga Saigon, foi a primeira cidade vietnamita que eu conheci. E um dos passeios mais populares a partir de Ho Chi Minh é visitar o delta do rio Mekong. O Mekong é o maior rio de toda aquela região e inclusive um dos maiores rios do mundo. Só para você ter uma ideia, ele nasce no Tibete, percorre uma parte da China, Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã. Já dá para imaginar que ele tem realmente uma importância enorme para todos esses países. Pois bem, saímos de Ho Chi Minh em um micro-ônibus e fomos até a cidade de Caibe, onde pegamos um barco. Seguimos o passeio pelo rio Mekong, conhecemos alguns vilarejos ribeirinhos e eu achei bem interessante. Aquela região é praticamente a Veneza vietnamita. Aí fizemos uma parada para conhecer a produção de pipoca e bala de arroz. E um tempo depois fizemos a parada para o almoço. E é aí que veio a surpresa, porque eu não sabia qual seria o cardápio. Aí já no restaurante estava todo mundo sentado e o guia começou a falar sobre o almoço. E quando ele falou que o prato principal seria orelha de elefante, muito provavelmente eu pensei a mesma coisa que você quando vi o título desse vídeo. Eu achei bem estranho e fui perguntar para o guia se era aquilo mesmo que eu tinha ouvido. A gente vai comer orelha de elefante? A resposta foi sim, vocês vão comer orelha de elefante. Em seguida veio a explicação. É um peixe muito saboroso aqui do Mekong. Sim, viajante, o prato principal era um peixe que leva esse nome por ter ali uma forma similar à orelha de elefante. E aí quando o peixe chegou à mesa, eles mostraram a forma peculiar de fazer ali um enroladinho com verduras com o peixe e enrolar numa folha de arroz. Passado o susto, o peixe era realmente muito gostoso e a gente ainda se divertiu enrolando e comendo a orelha de elefante. E você aí, comeria a orelha de elefante de verdade? Ou só se fosse o peixe também? Deixa seu comentário, conta pra gente. E se ainda não deixou seu like, dá uma help. Aproveita para se inscrever e não esquece de tocar o sininho. E por hoje é só, espero que você tenha gostado e muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!